Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, a medalha é que tá aqui na base, né tropa? Você pode ver que tem poucas horas já pra acabar o seu vídeo, ó. As boas tão tudo travadas aqui, galera. Tem falta uma base só pra poder a gente raidar. Estamos esperando os platinos ficarem um pouco mais espertos, né tropa? Porque a gente quer tentar raidar eles online, tá? Lembrando que essa base que a gente vai raidar, tropa, um dos platinos é o que eu vou doar a medalha pra ele, tá? Se eu não for pegar a medalha, galera, eu vou doar duas medalhas, tá? Uma que tá sobrando e a minha medalha, tá? Duas eu não posso doar, porque já é dos platinos ficam ali, né tropa? Estão jogando com o Alpha. E bom galera, antes de começar o vídeo também, falar pra vocês sobre a live, né tropa? A live vai ter de segunda a sexta, tá galera? De segunda a sexta, às sete e meia da noite até as dez, tá tropa? Às vezes vai passar um pouquinho igual ontem, né? Por exemplo, passou, foi até as dez e quarenta, quase um dia de hoje, né tropa? Mas enfim, é das sete e meia até as dez, tá bom? É da noite, tá tropa? E pra jogar com o Alpha, galera, é só você entrar lá na live, tá? É bom que você já fica meio esperando lá, tropa, porque depois fica em fila, tá galera? Ontem mesmo, tava, se não me engano, quarenta e cinco, galera, na fila pra entrar. E você demora a ver, às vezes ali umas... Oxi, achei que era um platina? Olha isso tropa, o boost entrou dentro da sala pra poder farmar o cartão? Por isso que às vezes tem luxo dentro da sala quebrado, né? Poxa, o jogo podia tirar isso, né tropa? Imagina fazer isso numa sala roxa? Quebrar a caixa estrela, isso tá lascado. Tá, mas enfim tropa, como eu tava falando pra vocês, então é bom você já ficar ali esperando, galera. É sete horas, sete e vinte, por isso que já ficam ali na live já esperando, tropa, que sete e meia em ponto, o Alpha já lá entra, tá? Às vezes atrasa ali um, dois ou três minutinhos, mas é sete e meia ali, pode esperar que o Alpha já vai entrar em live, tá bom tropa? E pra jogar com o Alpha, galera, é só entrar lá, tá bom? Lembrando, tropa, mensagem na rodada de guerra. Galera, não tem como responder todo mundo, tá? Vê que muita gente fica brava, Alpha responde, responde. E às vezes, galera, não responda, porque não dá tempo de ver, galera. É muita mensagem, tá? Principalmente no privado, tropa. É muita mensagem que manda. É impossível responder todo mundo, galera. É impossível mesmo. É, eu aconselho a você, galera, fica na live e também no servidor, tá? Vê, pega um celular de outra pessoa, ou sei lá, é... Aí você fica na live ali, galera, ou então assiste pela TV também, né? E pega o celular pra jogar. Aí, galera, você olha pela TV, aí você escreve ali ou pelo outro celular de outra pessoa. Você manda mensagem na live, eu vejo na live e respondo, tá, tropa? Eu consigo responder todo mundo, porque a mensagem passa, mas eu consigo voltar a mensagem, né, galera? Na coisa ali, no computador. Eu assisto a live pelo computador, na conta, e jogo na outra conta, né, tropa? No celular, tá bom? Então eu fico assistindo pelo computador, tá, tropa? Pra poder ver o comentário de vocês, tá bom? Então, se você mandar mensagem na live, galera, eu consigo responder mais. Eu consigo responder todo mundo, tá bom? Aí, ó. Tive que fazer as duas torres ali, né, tropa? Pra poder segurar a medalha. E essa aí é aquela base pirâmide normal, tá, galera? Lembrando que eu vi muita gente perguntando também. É... Ó, galera, tem uma base aqui pra nós ir... Pra nós ir raidar, ó. Tô esperando os platinos vir aqui pra gente poder ir pra lá. Mas eu já fui indo lá na frente, depois ele me alcança. Tem mais essa base e mais uma só, tropa. A gente já vai raidar. Não precisa raidar, né, tropa? A gente já tá com medalha, é só segurar agora. A gente vai raidar igual só pra poder... Pra provocar menos platinopes, né, que estavam... É... Enfim, você tava provocando aqui, gente, né, tropa? Mas provocando... É... Sem... Sem ser toxin, né, tropa? Mas tava sendo normal, né? Jogo, né, tropa? Coisa de jogo. Pra ficar provocando, poder... Você raidar ou ser raidado, enfim. Esse tipo de coisa, né, tropa? Mas nada de... De player toxin, tá? Esses platinos aqui são todo mundo de boa. Esse servidor aqui, na verdade, tropa, até agora não aceram um hack, né? Teve no drop da medalha, só que eu tinha um hack lá de explodir o carro. Não sei como que ele faz aquilo. Já procurei no YouTube aí, tropa. Já perguntei pra quem usa hack também. Perguntei como que funciona esse hack, ninguém sabe como é que funciona. Me falaram que isso aí é coisa de gringo, só gringo que sabe fazer isso daí. Mas enfim, galera. Tá, fudiu, beleza? Tá, e o outro patinho também que tá com luz travada, ó. Tá colocando dinamite também. Aí eu tenho que cuidar que eu não sei quanto que ele coloca. Pra eu poder colocar depois, só. É que eu já tinha colocado no começo do servidor, galera. Galera, essa aqui é uma base pirâmide, né? No começo do servidor eu já tinha colocado... É uma fogueirinha aqui fora, pra me ver onde tava o gabinete, tá? Então eu já sei exatamente onde tá o gabinete, ó. Por isso que eu tô indo raidar pelas portas aqui, tropa. Eu sei que o gabinete tá na segunda fundação, nessa do lado aqui, ó. Só que tem uma na parede de steel, né, tropa? É a parede dupla, a base. Agora ele aumentou, né? Colocou essa parede quadrada aí, de ferro, de pedra por fora. Mas antes não tinha, né, tropa? Era só a base pirâmide mesmo. Era até grandinha, né, na verdade. Ela não era igual a minha, né? Ela era aquela base pirâmide quadrada normal. Aquela fundação quadrada, né, tropa? Aquelas quatro fundação. Não é igual a minha, que é uma fundação só no meio, né? Só pra um... Pra solo. O dele é pra clã. Então faz a base pirâmide normal, só que com quatro fundações, né, tropa? Ela fica um pouco maior daí. Ah, bom, Platino. Cuidado, acelera bem. Beleza? Aqui, ó. O gabinete tá bem aqui, tropa, ó. Tá bem atrás dessa parede aqui, ó. Colocar as três TNT aqui, rapidão. Doze TNT, né? Beleza. Mais uma. Mais três, eu acho, né? Beleza, quebrou. Aqui tá lá bem as forjas, né? Mas o gabinete tá logo ali na frente. Bom, galera. A gente conseguiu raidar a parede ali. E aí a gente colocou a bomba óleo, tropa, no gabinete. E antes da bomba óleo atirar, explodiu. Quer dizer, o Platinoz começou a atirar no gabinete, tropa, pra poder explodir. Aí acabou acertando a bomba óleo. E como vocês sabem, tropa, a bomba óleo, se você atira nela, ela explode, né? Aí acabou matando todo mundo aqui, né? Mas a gente tinha a cama aqui, conseguiu pegar o gabinete de volta. E aí deu tudo certo, né, tropa? Mas a gente acabou se matando aqui, né, bem? Bom, tropa, enquanto eu vou pegando o loot aqui, que eu vou novamente falando pra vocês, né, galera? Sobre a live, tá? Live de segunda sexta, de segunda sexta, no outro canal do YouTube, tá, tropa? Canal de lives, tá? Play Alpha Lives, tá, tropa? Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também, tá bom? Se você não for inscrito lá, bem, já se inscreve. Já chegamos lá a 2K e 180, 2K e 200, galera, de inscritos já praticamente. Agradecer a cada um de vocês aí, né, tropa? Fazendo esse negócio aí dar certo, né? E tá dando muito certo, né, tropa? Graças ao carinho de vocês aí, ao apoio de vocês, né? Em breve também, galera, começar a sortear algumas coisas lá também, tá, na... Criar uma conta aí, comprar um planador pra conta, aí começar a sortear, fazer esse tipo de coisa, tá bom, tropa? Vai ser mais pra frente, tá? Eu tô querendo fazer também, galera, abrir uma loja online, tá, pra vender alguma coisa. Tipo boné, camiseta, essas coisas, com a marca Play Alpha, né, tropa? Pra quem não sabe, galera, eu tô com um projeto, galera, de abrir uma loja... Opa, olha o sulfuro aqui, ó, que é o ouro, né, bem, a pólvora. Então, galera, eu tô com um projeto aí de abrir uma loja online, tá, tropa? Pra vender as coisas, é... E criar essa marca aí, né, tropa? A marca Play Alpha, tá bom? Como assim, ó, tá bom, galera? A marca Play Alpha, eu vou criar uma marca, tá, tropa? Vai ser registrado tudo, tá bom? É uma marca registrada normal. Então, eu vou abrir uma loja com esse nome, tá, tropa? E em breve a gente vai expandindo mais isso aí, né, galera? Então, vamos criando mais coisa aí pra poder... Enfim, pra poder aumentar mais esse projeto aí, né? Tem bastante proposta aí, né, tropa? De loja de roupa, por exemplo, né, de parcerias. É, loja de celular também, né, tropa, empresa de celular. É, empresa de eletrônicos, esse tipo de coisa, tá, galera? Então, em breve, vou trazer algumas coisas aí pra vocês. Umas novidades, tá, galera? De promoção, esse tipo de coisa. Pra quem quer comprar celular novo, esse tipo de coisa, tá, galera? Mas esse é um projeto que futuramente eu vou trazer mais informações pra vocês, tá, galera? Por enquanto é só... Meio que um spoilerzinho pra vocês aí, de... Qual que é o projeto do Alpha, tá bom? Então, bem, em breve você já vai ver a loja online do Alpha aí vendendo... É, boné, vendendo camiseta, vendendo chaveiro, vendendo... É, várias coisas aí, galera, com a marca Play Alpha, viu, bem? A marca Play Alpha, tropa, é isso mesmo. O Alpha vai abrir uma marca, bem, registrada, tropa. Por incrível que pareça, vamos criar uma marca chamada Play Alpha, tropa. Por... É isso mesmo que vocês estão pensando. Eu escrevi logo esse caso pra tirar aqui, tropa. Porque senão ele vai... É... Esconder loot, né? Vai pegar loot aqui e vai guardar loot. Opa, tem sufuro aqui. Não dá nem pra pegar. Nem o ferro tratado também não dá pra pegar. Bom, só dar uma passadinha aqui agora, galera. É isso aí, é só levar esse loot embora pra base agora. Tem só mais uma base pra gente arraidar, né, tropa? Eu tenho aqui lá no aeroporto também, eu deixei a outra conta lá travada. É travada, não, trancada, né, galera, dentro do aeroporto ali. Ó, pegando um drop aqui, né, tropinha? Ó, tem gente aqui perto, galera. Pô, esse cara não abriu nem o drop ainda. É que mataram a minha outra conta, galera, que tava dentro da sala de cartão, ó. Aí eu vim correndo pra cá pra ver se eu achava os caras. E tá cheio de gente, é os mesmo cara que a gente raidou a base deles lá, tropa. O servidor já acabando, ó, 14 horas já pra acabar o servidor. Já acaba amanhã, na verdade, né, galera. Então amanhã provavelmente você vai ver o penúltimo vídeo, né, e depois o último vídeo. Galera, lembra também. Ó aqui eles aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, que que... Ó, não é possível. Nossa, quase que eu morro ainda. Ah, tropa, quem que coloca 8x numa arma de... De curta distância, meu Deus do céu. A arma que tava dentro do baú lá, tropa, que eu peguei da base. Ah, não, não faz uma cagada dessa não. Olha isso, como é que você atira com a arma dessa, ó. Ah, não, tropa, tem que atirar de perto. Bom, eu tirei a... Desequipei a mira aqui, galera, que não dá pra atirar, não. A 4x eu já não gosto, imagina com 8x. Liberadão, 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 mas eu bosta... Ah, tira esse peito, Alfa, bem. Olha, imagina se eu vou atirar num... Olha, eu uso o Reviver ainda. Meu Deus do céu. Tem que ser Platina mesmo. É... É, isso é o Platina fazendo platinagem, ó. De certo ele pensou, não, eu vou usar a Reviver aqui. Olha só o outro passando corrente. Que que é isso, meu Deus do céu? Oi, Platina, surpresa, bem. Vai morrer igual a bosta também. Morrer igual a bosta, respeito o Alfa. Esses são os platinhos do céu, ele fica pensando. Não, eu vou usar o Reviver, o Alfa vai ficar parado aqui esperando eu... É... Recarregar minha arma, encher a vida. Aí depois ele vai tentar atirar em mim. Deve ter sido isso que ele pensou, só pode. Bom, galera, mas então é isso aí. Vou só levar esse loot pra base. Os minhos também já tá vindo aqui pra pegar o drop. Pra ajudar que tem mais gente aqui no... No report também. Então, galera, se inscreve no canal, tá bom? Se você não for inscrito bem. Amanhã tem mais vídeo, tá, galera? Então se inscreve no canal, no canal de lives também, tá, troca? Vou deixar o link do canal de live aqui na descrição do vídeo, tá bom? E amanhã, sete e meia da noite, troca, sem falta. Das sete e meia às dez live novamente, tá bom? De segunda à sexta-feira. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.